O Fórum Mundial de Direitos Humanos aconteceu em Brasília entre os dias 10 e 13 de dezembro. O FMDH é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em aliança com a sociedade civil, organismos internacionais, países e outras instituições. O evento contou com a presença de pessoas como o excelentíssimo presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, a secretária de Direitos Humanos Maria do Rosário e outros representantes de organismos nacionais e internacionais. Primeiro assim, que só considere-se um geral de qual é a sua luta, por que você está procurando as assinaturas e tudo mais. Meu nome é Amilcar Pereira Tapioca Filho, eu sou técnico de operação da Petrobras. A Petrobras, 60 anos de afédio, sofrimento mental e morte. Motivo, esse jornal que você vai levando sou eu, eu tenho lesão nos dois joelhos, lesão do ombro e a mão direita, eu tenho três parafusos no ombro esquerdo, tenho três hérnias na lombar, duas hérnias na cervical, fui tirado na minha função de técnico sênior ou de munível e colocado para descarregar caminhão. Isso, as dores, me levaram a infarto, infartei três vezes. Essas humilhações levaram a tal ponto da degradação do meu quadro mental. De eu chegar para a minha esposa e dizer, eu vou voltar ao meu local de trabalho, vou matar alguém ou vou me suicidar. Na hora que eu fui internado na primeira vez, eu não pensei, não consegui ver, porque eu fui dopado, internado na clínica psiquiátrica em Salvador na primeira vez, não consegui ver nada. Na segunda vez eu estava com choro compulsivo, aí eu pedi para a minha mulher, eu preciso ser internado. Falei com a minha psiquiatra e fui nessa mesma clínica, contei todas as pessoas que estavam internadas. Dos 17 homens, 15 eram colegas meus da Petrobras. Nas clínicas de Salvador e Laude Freitas, de 90 a 100% das pessoas internadas são meus colegas da Petrobras. Eu achava que isso era o fim do poço, só que não é o fim do poço. Muitos colegas ficam chorando no local de trabalho. E esse choro, quando se faz na sala, na presença dos colegas, o gerente pega a pessoa e manda para casa. Há 15 dias atrás, um colega pegou, quando chegou em casa, se suicidou. De dois em dois meses, eu tenho um colega da Petrobras se suicidando. E isso tem que acabar. É a tristeza. A gente tem que trabalhar com alegria, alegria de viver, e não por sofrimento. É contra o sofrimento mental. É contra isso aqui. Nós não somos escravos, mas estamos escravos do nosso local de trabalho. Muito obrigado. Qual a causa que vocês estão defendendo aqui hoje? Quando a gente fala de direitos humanos, e vem discutir direitos humanos no Brasil, é uma contradição. Porque hoje o direito dos povos indígenas está sendo acabado pela bancada ruralista, pelo agronegócio. A PEC 215 tira todo o poder do executivo de demarcação de terra para passar para o Congresso Nacional. Automaticamente, se essa PEC for aprovada, nunca mais terá demarcação de terra no Brasil. E a proposta deles também é de rever todas as terras que já foram homologadas e demarcadas. E assim, o pensamento deles é que com PECs, portarias, PLs, eles acham que vai resolver a questão do conflito territorial. Mas não, estão acerrando mais todo o conflito territorial. E qual a importância desse evento na causa de vocês? Porque aqui a gente está tentando, de fato, ver se os direitos dos povos indígenas sejam válidos. Porque assim, temos direito na questão de 88, temos direito na Convenção 169, temos direito na Declaração da ONU, mas que, de fato, o Brasil é um país que não cumpre todos esses direitos que estão garantidos. Qual a instituição que você representa? Eu represento o Instituto Interamericano dos Direitos Humanos, concretamente o Escritório Regional para a Sul América, que é uma instituição, um organismo internacional que foi criado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos faz mais de 30 anos, em 1980, para promover os direitos humanos nas Américas, para educar em direitos humanos nas Américas. E qual a importância desse evento para a sua instituição? É muito grande. Primeiro porque acontece no Brasil, que é um país que nós estamos tratando de priorizar muito nas nossas estratégias de ação. Também porque é uma oportunidade incrível de conhecer pessoas, instituições que estão trabalhando no mesmo negócio que a gente, em direitos humanos, e articular ações, articular redes de ação para os direitos humanos. Também é promoção dos direitos humanos. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, muito necessária. O que eu espero é que aconteça, de aqui se geram boas redes e ações para os direitos humanos que impactem positivamente na vida das pessoas que mais estão precisando de proteção de seus direitos. E quais as expectativas do projeto em relação ao Brasil? Do nosso projeto, nós estamos trabalhando muito em questão de educação, promoção, capacitação em direitos humanos, sobre todo sobre o sistema inter-americano. Este ano estamos organizando já o que será o terceiro curso interdisciplinar brasileiro em direitos humanos. Trata-se do curso emblemático de nossa instituição, que nós organizamos faz mais de 30 anos lá em Costa Rica, onde fica a sede central de nossa instituição, a sede para a América do Sul, fica em Montevideo. Este curso está sendo replicado aqui no Brasil. Esta vai ser a terceira vez, em Fortaleza, vai acontecer em setembro, e a temática central vai ser igualdade e não discriminação. E depois nós estamos fazendo muitas parcerias com instituições brasileiras, tanto governamentais como também não governamentais, temáticas bem específicas, como mulheres, pessoas em situação de rua, povos indígenas. e também estamos desenvolvendo muitas parcerias com instituições públicas, como a Secretaria de Direitos Humanos, a Presidencia da República e outros. E além dos... também estamos desenvolvendo muitas relações, além do nível federal, com diferentes estados, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. e a nossa intenção é promover quanto mais seja possível o nosso trabalho em promoção de direitos humanos aqui no Brasil e ser uma ferramenta mais do Brasil para que os direitos humanos sejam conhecidos e garantidos. Qual o objetivo do Grupo Juntos? O objetivo do Juntos é aproximar os jovens da política, principalmente os jovens que ficaram apáticos da política e se distanciaram por diversos motivos, motivos de desilusão, e o Juntos ele tenta trazer jovens como secundaristas, universitários, jovens trabalhadores, jovens da periferia, desempregados e as nossas pautas de reivindicações são justamente os direitos da juventude, o acesso à educação, o direito à cidade, o direito das mulheres, o direito dos LGBTs e essa é a nossa luta que a gente vem travando em todo o país. O Juntos é um movimento nacional e vem lutar por esses objetivos que você tem. E qual a importância do evento para a promoção dos Juntos, do grupo em geral? Esse evento é importante justamente de formação para a nossa juventude, principalmente os secundaristas que estão participando das atividades. Essas mesas são fundamentais porque trazem debates de muita importância para o nosso movimento e que são lutas que o nosso movimento defende. Então, esses debates também são debates que ajudam na formação política desses jovens, da conscientização e tal. Essa foi a cobertura do Fórum Mundial de Direitos Humanos, promovida pelo Fórum de Debates do Colégio Ideal. Até a próxima! Tchau, tchau!